Você conhece ou já ouviu essa expressão aqui? Sei fuori, sei completamente fuori. O que significa? Alguém já disse isso pra você? Pois bem, vamos analisar completa e literalmente essa expressão. Sei, o que é? É o verbo éssere conjugado na segunda pessoa do indicativo presente. Presente do indicativo, verbo éssere, verbo ser. Portanto, eu sono, tu sei, lui, o lei é. Pois, não se ama, vai ser, teloro sono. Neste caso não foi utilizado o pronome, porque através da conjugação da parola sei, você já sabe que se trata da segunda pessoa. Porém, o uso do pronome facultativo não seria errado dizer tu sei fuori. Então, vamos lá. É você é. Fuori, o que significa? Fuori significa fora. Fuori, fora. Ok. Este é o sentido literal. Mas, o que significa essa expressão? Se alguém te disser sei fuori, o que significa? Essa pessoa está dizendo o que? Sei paço. Você é louco ou está louco. A expressão completa seria sei fuori di testa. Testa é a cabeça, né? Sei fuori di testa. Anote aí uma nova, um sinônimo de paço. Talvez tenha uma entonação um pouquinho mais branda. É mato. Olha que pode até ser um falso amigo nosso aí. Mato é a mesma coisa que paço, que é meio louco. Aí, nesse caso, se você quiser dizer que alguém é louco, em tom afirmativo, em tom interrogativo, em tom de brincadeira ou seriamente, a frase é essa. Aí, você só adapta o verbo, né? A conjugação do verbo, a pessoa que você está usando. Neste caso, foi tu, segunda pessoa. Mas, poderia ser... Posso dizer que é mais comum utilizar o verbo essere para formar essa expressão, mas, eventualmente, pode-se usar também o verbo stare. Mas, se você quer saber, não é tão mal, é ser fora de testa.